E aqueles que são os pilares atrapalhadores do progresso, por causa das ambições, da inteligência e do interesse pelo imediatismo da vida, como são, em geral, as pessoas que detêm nas suas mãos o interesse do mundo terreno, terão que ver de encontro com a pedra angular de decisão sobre essa mudança na qualidade do nosso mundo que passará para o mundo de transformação, que é justamente o filho rejeitado por esses mesmos lavradores. Jesus, há dois mil anos atrás, veio ter conosco, como o filho do Senhor, para trazer para nós essa informação preciosa e chamar a atenção daqueles lavradores para que eles se dessem conta da responsabilidade espiritual que carregam, que carregavam e que carregam até hoje, ao invés de ser ouvido e devolvido aquilo que de bem pertenceria a todos, eles eliminaram, pela força e pela violência, a presença de Jesus encarnado entre nós. Mas não impediu a presença de Jesus, é espírito entre nós. Porque Jesus continua conosco, nos auxiliando espiritualmente, como sempre esteve. E mais do que nunca, nesse momento em que nós estamos vivendo, por causa desse momento importante de transformação em que nós estamos colocados. Portanto, a gente compreende claramente, na doutrina espírita, a continuidade e o esclarecimento das lições espirituais que Jesus, há dois mil anos atrás, nos deixou. E se hoje, numa primeira leitura do Evangelho, de Mateus, como eu fiz com vocês, é de difícil, inicialmente, a compreensão, não é mais com a luz que a doutrina espírita nos deixa, porque os espíritos falam a linguagem do nosso entendimento hoje. Porque o objetivo da doutrina espírita é justamente esse. Não é fazer com que nós nos reunamos aqui, para curar nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, porque elas são todas frutos da nossa incúria espiritual, da nossa ignorância espiritual, e porque estamos, por causa dessa ignorância espiritual, agredindo as leis espirituais que nos governam e trazendo, como consequência, essas mazelas todas. Entendido isso, compreendido as leis espirituais que nos governam, nós colocamos, por nossa vontade própria, por decisão pessoal de cada um, freio nessas atitudes e começamos, então, a construir um mundo novo para nós, que é o mundo de regeneração. De que maneira? Controlando tanto o nosso sentimento, quanto as nossas fantasias intelectivas, colocadas nas coisas transitórias do mundo terreno. Aprendemos a cultivar aquilo que Jesus disse, os tesouros do céu. Ao fazer isso, pode ser que soframos ainda, um certo tanto, nessa encarnação. Mas, certamente, a próxima será muitíssimo mais suave. Vejam, está nas nossas mãos. As lições espirituais, trazidas pela doutrina espírita, não é absolutamente diferente do que Jesus ensinou. Mas o que Jesus ensinou, ensinou numa época de adiantamento de conhecimento, para nós, espíritos ainda atrasados, ignorantes, é possível que uma boa parte de nós, que estamos aqui ouvindo hoje, somos não espíritos extra-terra, mas espíritos dos selvícolas indígenas, que melhoramos o nosso comportamento, o nosso conhecimento, com a convivência desses espíritos mais esclarecidos, mas menos moralizados. Vejam só o que nós fazemos com as nossas tribos indígenas. Levamos para eles a tal da cultura do civilizado. Então, eles aprendem a beber, a pornografia, aos incestos, as atividades sexuais desequilibradas, e levamos a eles a infelicidade tal que jovens indígenas não aguentam a vida que têm, que é tão diferente daqueles que tinham antes, que suicidam, se matam. E isso é muitíssimo raro de acontecer em povos primitivos. Os povos primitivos não têm medo da vida, porque eles são muito mais impulsionados pelo instinto de sobrevivência, que não corre do perigo, mas que se protege do perigo, como fazem os animais, do que propriamente sai da vida por desgosto, por infelicidade interior, por não ver um panorama de valores na sua frente. Vejam, é muito interessante da gente fazer uma análise cuidadosa de onde estão inseridos os conhecimentos espirituais que nós deixamos de aproveitar para nós. Então, nós estamos em progresso, mas para continuar no mundo de regeneração, é preciso, então, que nós saibamos aproveitar a Davinha, fazendo com que ela dê fruto que possa servir a todos. e qual é o fruto do indivíduo, se não as suas ações, os seus sentimentos e o seu pensamento. Nós temos três, né, representações de atividade no meio social, que é o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Quando alguém nos fecha numa rua qualquer aí no trânsito e que a gente não tem a chance de dizer para ele diretamente o palavrão, mas pensamos, nós emitimos o mesmo fruto. Porque a vibração espiritual carregada que a gente gera dentro da nossa capacidade de pensar e sentir é projetada em cima da pessoa. E se ela não soubesse proteger, porque está usando a torre da vigilância, ela fica aburrecida, chateada, chega em casa, desconta na família pelo mal-estar que ela está sentindo e não sabe por quê. Não é quantas vezes nós chegamos na nossa casa sentindo um mal-estar que não sabe de onde que veio. Quem é que nunca identificou isso em si próprio? De onde vem esses estados emocionais? Senão do fato de nós violarmos direitos alheios e gerar nessas pessoas vibrações infelizes na nossa direção. Ah, mulheres, vocês não sabem o que fazem com seus corpos. porque, ao exibir a beleza da sensualidade, provoca uma chusma de vibração de homens desequilibrados que projetam em cima de vocês, mulheres, a ação da sensualidade, da sexualidade desrespeitosa, que ainda é característica do nosso mundo. Querem ver por quê? quantos motéis florescem em cada cidade? Não é verdade? Então, a gente pode mostrar a nossa beleza, mas tem que ter cuidado com o que geramos de sentimento nas outras criaturas em todos os nossos atos. Todos. Parece que isso não tem importância, mas tem grande importância. Se vocês quiserem ver isso em detalhe do que eu estou falando, leiam o livro Sexo e Destino, de André Luiz. Porque vocês vão ver uma moça fazendo exatamente essa exibição sensual, nua, no seu próprio quarto, a portas fechadas, mas o pensamento dela está fora daquilo, da proteção da torre de vigilância. E os espíritos que não têm problema com portas entram ali dentro e se aproveitam disso. há uma assistência espiritual. Quando a gente busca um ambiente não equilibrado, não protegido por valores morais, para as nossas atividades sexuais, como os motéis. A gente tem sexo grupal ali dentro, porque os espíritos que estão acostumados a frequentar ali, se juntam a nós. e eu conheço casais espíritas que têm esse conhecimento e que acham interessante de vez em quando visitar um hotel, porque é diferente. Eu não sei quantos eles levam para a casa deles, mas certamente voltam com companhia. A gente tem filed eなら... e aí a gente temェデура de Instagram,